Olá, sou o Márcio Doutori para o Minuto Náutico. A dica é, o que fazer se o motor ou os motores do barco pararem de funcionar? Bem-vindo a bó! Se o motor ou os motores do barco pararem, a primeira providência sempre é jogar a âncora. Só se vem águas muito profundas, que a âncora não chega no fundo, senão eu tenho que jogar a âncora, tenho que parar o barco. Mesmo em mar aberto, se a profundidade permitir, jogue a âncora, porque o barco vai ficar afilado para as ondas, para o vento. É muito mais fácil você mexer alguma coisa no motor ou até pedir socorro, ou mesmo você fica em uma situação mais confortável com o barco ancorado. Bem, se você tiver algum conhecimento mecânico depois que você ancorou o barco, dá uma olhada no motor. Isso aqui é um motor a diesel, é uma pane simulada. O motor a diesel, ele para normalmente se acaba o óleo ou se entra ar no circuito. Então, eu posso dar uma olhada aqui nas conexões, depois um filtro racor, mostrar aqui o filtro racor depois. Se não tem nenhum sinal de alguma abraçadeira solta, alguma mangueira solta, que possa ter entrado ar. Vamos olhar o racor agora. Primeiro procedimento é olhar aqui no racor. O racor é um filtro de combustível antes do motor. Pode ter alguma entrada de ar por aqui. Eu tenho que olhar essas abraçadeiras, ver se tem diesel aqui. E eu começaria olhando o racor, né? Essas conexões, todas. Depois, até o motor. Então, é isso. Se eu não conseguir resolver, aí o que eu faço? Vamos pedir ajuda. Pelo rádio VHF. Meu motor parou. Joguei a âncora, primeira coisa. Depois, fui olhar para ver se eu conseguia resolver algum problema no motor. Isso é uma simulação. Supondo que eu não tenha conseguido. Terceiro procedimento. Usar o rádio VHF. Aí, eu vou pedir ajuda. No canal 68, que é o canal que a gente usa para chamada aqui. Por aqui. Posso até depois pedir no 16. Mas, normalmente, a gente pede no 68. Tem outros barcos também iguais aos meus, similares, barcos de lazer, que também ficam monitorando o canal 68. É claro que isso não invalida de eu usar o celular. Posso usar o celular, claro. Se o celular tiver alcance, se pegar, também uso o celular. Vale tudo, né? Eu estou precisando de ajuda. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe. Isso nos ajuda muito.